Minha de domingo, jogo no Clube de Campo Beira Rio, valendo pela sexta Copa Sincobe Crédito Pontal. E as equipes que se enfrentam, Deliver Química, Bom Dia. Início da partida, a equipe da Deliver, com várias oportunidades de gol perdidas. A Bom Dia aproveita e por pouco não abre o placar com Fábio Garcia. A equipe da Deliver Química aperta o jogo. E na saída de bola do goleiro Vinícius da Bom Dia, parece sentir a pressão. Ele erra e Deliver Química aproveita a chance e balança a rede com Serginho. Deliver Química 1, Bom Dia 0. Resultado mantido até o final do primeiro tempo. Na volta do segundo tempo, o ritmo de jogo cai. Sol forte das 10 horas da manhã parece castigar os atletas da categoria subaspirante. Bom Dia aparece ainda menos no jogo. E quando pensa que vai sair o primeiro gol da equipe, nada de balançar a rede. A Bom Dia segue tentando empatar a partida. Até que Saíd deixa tudo igual. Deliver Química 1, Bom Dia também 1. E assim termina a partida. Os atletas das duas equipes concordam num ponto. Falta ainda muito entrosamento. Foi o primeiro jogo de todo mundo. Nós estamos nos conhecendo aqui hoje, basicamente. Então não dá pra gente fazer uma análise muito em cima, né? O time é um time bom, assim como o time da Deliver. Também é um time bom no papel e mostrou isso dentro de campo também. Nós fizemos um time muito bom. Mas é o que o Saíd falou antes. É uma equipe que hoje nós estamos reunindo. E rendeu, mas tem muito ainda pra render. Porque são bons jogadores. Mas o empate eu acho que foi o ideal pras duas equipes. Mas uma coisa é certa. O bom humor não pode faltar quando se trata de esporte. A gente espera que, no transcorrer dos jogos, a gente consiga melhorar isso aí. E ser campeão. E artilheiro. E dono de tudo também. É isso aí. E modesto. Modesto, né? Deus me deu esse dom.